Nas minhas noites Há uma porta Ou cada vez de escuro Uma nova história Que me leve Que me guia Em outros lugares E que me segue Noite após noite Para me conquistar Nas minhas noites Há uma voz Onde eu descubro Outros universos Que me leve Que me guia Em outros lugares E que me segue Noite após noite Para me conquistar Mas hoje sonhei Ainda Na som do ter Olhar Que eu apercebo Cada noite Como um silêncio De saudade Mas hoje sonhei Ainda Há um segredo Por ti Que permanecerá Toda uma vida Seguidamente O tempo passou E eu guardei Todos os meus sons Todos os dias Todos os dias A mesma história Que se acebem Mas as minhas noites São tão estranhas E diferentes Mas hoje sonhei Ainda Na som do ter Olhar Que eu apercebo Cada noite Cada noite Como um silêncio De saudade Mas hoje sonhei Ainda Há um segredo Por ti Que permanecerá Tudo uma vida Tudo uma vida Tudo uma vida Nas minhas noites Há uma porta Cada vez descubro Uma nova história Que me leve Que me guia Em outros lugares E que me segue Noite após noite Para me conquistar Seguidamente O tempo passou E eu guardei Todos os meus sons Então E depois o tempo, ele, passou E ele me resta ainda Algumas anos A rêver E depois o tempo, ele.